Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ark galera, vamos continuar com a nossa campanha de europinha aqui Posicionando esses soldados, eu acho que eu já vou atacar a boemia de uma vez por todas Falta você, é eu vou atacar, principalmente não tem porque eu não atacar Esses caras vão vir, eu vou conseguir fazer force legion e depois atacar o celeste Estou fazendo isso basicamente para passar tempo galera, a gente tem que esperar passar o tempo aqui um pouquinho Deixa eu olhar esses fortes, eu só tenho um forte lá na capital, vou virar para a capital deles Depois eu faço o carpet cinche, eu estou fazendo isso basicamente galera, para passar o tempo Basicamente para passar o tempo, não tem muito mais, você vem para cá na verdade, depois vem para cá É isso, 10 de devastação, aquilo ali, 10 de devastação, quero gastar dinheiro com aquilo ali não, tanto faz mais, mecklenburg e bamanis, ok Deveria ter feito algumas cis assim, você vem para cá, para cá, eu não gosto dessa volta, nem dessa, ok, é isso Vou tentar derrubar esse forte aqui o mais rápido possível A gente faz um pouco de carpet cinche aqui, eu estou com vontade de clicar, mas não vou gastar pontos militares com isso não Até porque eu tenho que dar tech ups, eu perdi o inovativeness disso aqui, oh god Que pena galera, eu perdi o inovativeness Eu sinceramente, eu tenho que descobrir como que é o bônus de inovativeness, porque não é do jeito que eu estava pensando Definitivamente não é Tech 20, deixa eu ver se tem alguém em tech 20, não tem, eu acho que eu não vou pegar então O que eu vou fazer aqui, o que eu vou fazer na verdade é continuar subindo o meu absolutismo, acho que é, vale bem mais a pena Essa ponta é meio cara 189, nem pensar E os outros estão todos baixos, oh god Vai ter que ser você Sobe um pouquinho, foi por 83, meu Deus do céu, vai demorar anos E aí você, Suíça, Sergente Fina, eu não quero pegar nada, talvez isso aqui retornar para Alsace Alsace é você, você é católico, na verdade talvez você se torne Free State, né Se não me engano, tinha alguns estados aqui que poderiam se tornar Free State, então eu não vou fazer A Suíça também é um, um, alguém que está votando, não é? Dip, a Suíça também é alguém que vota Então, deixa eu dessa forma Não vou forçar ela a retornar nada não Não precisa retornar Release Nations é interessante Ok, talvez É, de fato, isso eu quero Release Nations sim Release Nations sempre é bom Então, Release Nations Constituir Power Ok, só isso, tá bom Ok, tchau Thank you Release Nations vale a pena Porque essa nação, ela vai sair como católica Ela também é uma nação dentro do HRE Isso me dá um pouco mais de Imperial Authority Inclusive 0.53, uau E 0.62, eu acho que eu vou colocar a minha capital De uma vez por todas Ah, no Império Isso vai me fazer perder um ponto Vou testar, ok Ah, quase ganhando Quase positivo, galera 12 províncias fora Deixa eu procurar alguém aqui Que queira se tornar Sério que vai te ficar agora Fala sério Que péssima hora Para eu colocar a capital É, agora Mas eu não perdi ainda Não, não perdi, ok Deixa eu dar uma olhada aqui, galera Se tem alguém Que gostaria de Se tornar Free Stain Eu já volto com vocês um segundo Ok, achei Nem foi tão difícil Esse aqui é um dos caras Que queira se tornar Free Stain Deixa eu voltar Esse cara de Portugal E deixa eu inclusive Fabricar clans aqui em Portugal Um dos clans que eu gostaria De fabricar seria aqui em Goa E... E troquei Tá ótimo Ahm... Castela por algum motivo Não fabricou nenhum clans em Portugal Iris ou Ariris Deixa eu esperar aquele cara Voltar, por favor Perfeito Eu quero Idol Oh fuck sake Não Não é Idol Eu quero te utilizar aqui Caramba Qual o problema desse Agora quem é você Você tá fazendo o que, né Vai saber Deixa eu voltar Alguém que eu Coloquei De propósito Perfeito E aí você Agora eu consigo Grand Free Stain Perfeito Quanto mais estados livres Eu tenho espaço Para alguns Mais estados livres ali 5 Free Stain Estão me dando 0.02 De Authority Por Mês Tá vendo Deixa eu achar mais um Que se não me engano Tinha mais um aqui galera Já volto um segundo Ok galera Os outros caras Estão complicados De fazer isso Então o que eu vou fazer aqui Eu vou melhorar a relação Com Bruce Newick Porque Bruce Newick É... Na verdade não Eu acho que Hanover É um pouquinho melhor Pera Você é Hamburgo Você é Hamburgo E eu posso Demandar um Live Territory State Ok Acho que isso eu quero Perfeito Isso aqui ficou Verden Verden pode se tornar Um Free State Não Mas pelo menos É um lugar católico Também Perfeito Onde está Aqui Não Isso é Colom Cadê Hanover Hum Ok Isso é reformado Não adianta eu exigir Né? Nuver Ok Ok Thank you Esse cara está Quase lá Tinha um cara Que estava melhor Estava mais fácil Deixa eu achar ele de novo Ok? Acho que vai dar Para fazer um Virar Free State De novo E para fazer isso A primeira coisa Que eu vou fazer com É melhorar as relações Com ele Perfeito Ok Esse cara aqui está Como Idol E eu não tenho a mínima Ideia Do porquê Viu para cá E para cá E é isso Eu não tenho a mínima Ideia Como que esse cara Aqui está como Idol E eu não posso usar ele Ou seja Ele é um desses caras Agora Qual é I don't know Devastação Iris Olha eles Você está em guerra Contra a Nassou Ok Perfeito Deixa eu reunir Na verdade Deixa eu fazer isso aqui Deixa eu fazer Essa singe Espalhada Hey Catalonia Isso é de fato Vai fazer zoeira Aqui Você de fato Pretende fazer zoeira Inclusive tem um exército Aqui da Bohemia Andando ali para cá Ok Ok Esse é um canhão Pode destruir esse canhão Não tem problema Thank you Mais Pontos de Papal Infância Papal Maravilhoso Ok Isso aqui ainda está negativo Que pena Está por muito pouco Galera Mas eu tenho Seis Free States Isso é maravilhoso Mesmo em guerra Contra alguns Bruce Wick Você se tornaria Free States Não tão longe Eu tenho pelo menos Mais 80 pontos De relação Seria mais 8 pontos Ali Iria para 44 Acho que é possível Conseguir Transformar Bruce Wick Em Free States Também Deixa eu ver Esse cara De Magdeburg De volta Eu vou usar ele Para melhorar Minha relação Com Bruce Wick Ok Perfeito Ok Lindei com aquela rebelião Que estava fazendo Que estava fazendo zoeira lá Aquilo ali Aparentemente não cai Você venha se posicionar Contra Os outros Eu preciso de um Eu preciso de alguém Quem é você Você está onde Você está em mains Ok Você pode melhorar a relação Com mains Será que está onde Bruce Wick Ming What the fuck Não me interessa Ming Vou voltar Esse cara aqui 1 de estabilidade 5 pontos diplomáticos Ou 50 de prestígio Acho que a estabilidade Me parece um pouquinho melhor Vamos para esteve 3 Perfeito Ming me colocou Como rival Quem me colocou Como rival Alguém me colocou Como rival Os Outro Derps Outro Derps Me colocaram Como rival Foi isso Seria muito bom Conseguir herdar Esse trono Aqui De Burgund Não sei se vai ser possível Mas seria bom Seria Wow That's not good Será que a Suécia Vai dar conta Daquilo ali Essa questão Ok Boêmia Na verdade Eu só preciso Fazer paz com você Eu não preciso De paz com mais Ninguém não Ravensburg Também seria bom Esse cara Estou melhorando a relação Esse cara Que está em Bruce Que eu preciso melhorar Esse cara Que está em Mantua Não me interessa Volta você Eu odeio o fato Desses caras Ficarem como idol E automaticamente São Esse negócio Está bugado Não é possível Que funcionava assim Ok Tem um Pera de volta O Emento Andando para ir para cá Eu não preciso Exatamente Pegar nada De Nassou Não pretendo Pelo menos De Nuremberg Também não Deixa eu olhar Uma coisa aqui Nuremberg Esse Jeffree State Perfeito Na verdade Deixa eu olhar Nessa linha Aqui Na Soul Ravensburg Também é Ok Ei você Eu quero Force religion Não Por que? Por pouco Ok Então vamos Vamos fazer Nossas Sejas Isso aqui é da Bohemia De alguma forma Como que isso aqui Pode ser da Bohemia Isso aqui era para ser Aquileia Ah A Bohemia Adicionou Aquileia? Maybe Vamos ver Tanto faz Golden era dos Outro derps Boa Ah Esse cara aqui Está sofrendo Atrito aqui Não é legal Para cá Tem que Para cá Isso aqui também é Fórmula Na verdade Não sei Vem para cá Então Ok Isso aqui é só Tenta rendimentos Vocês poderiam Vem para cá Melhor Tem mais espaço Ali para atacar Os outros derps Depois Ah Tomara que a sonha Você deu jeito Naquilo ali Eu estou com preguiça De subir até lá 754 pontos Ainda é muita coisa Eu já abraçai Minha instituição De fato Já Certo Já Ok Daqui a pouco As novas instituições Vão chegar Ah Como que estão O andamento Nos fortes Metade do tempo ainda 45 E eu nem O de 45 Ok E aí O Boêmia Ainda não Ok Cara tem 52 Regimentos de castelo Aqui WTF Ah você Esqueceu de você Sorry Friesland É o seguinte Eu provavelmente Vou ter que pegar Uma dessas províncias Para que ela não Volte A ser Acho que talvez Com Force Religion Ela não vai voltar Nem vou tirar Sua grana Retorna Esse core Aqui Para Não Para Netherland Não Netherland É ruim Só Force Religion Or Operations Ok É isso Será que ela vai voltar A ser protestante Espero que não Galera Vamos ver Ok 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 55 navios de transporte Que eu venho para cá Eu tenho 945 Você vem para cá Os 5 aqui então Na verdade Vem para cá também Está vindo para cá Preciso de alguns navios pesados 10 navios 10 navios Para cá Perfeito Fazer 20 de uma vez Pronto É isso Convertar esses sailors Ok Mais conversões a caminho Vou continuar convertendo Todos esses lugares possíveis Se as militares de Vigeniger Não vai rolar Eu já posso declarar guerra Em Vigeniger Na verdade posso Eles estão em guerra Contra um pamanes Ótima hora De dar um backstab Neles aqui Então 34 regimentos Isso aqui só Você está em tech 16 Diferença tecnológica É considerável Deixa eu olhar O exército de Vigeniger Vigeniger 26k Ok 26k é bom Tenho 34 regimentos Isso aqui só Vou fazer mais 10 mercenários Aqui também Pronto Esses mercenários Simplesmente para dar apoio Fazer carpet siege E etc Ok Esses exércitos aqui Estão posicionados Na beira Dos otoderps Isso Brandenburgo ainda Não quero 10 devastação E whatever Cara Quanto tempo Meu rei Já estava vivendo 69 anos Esse é infinito E aí Boêmia Desistiu Da vida Finalmente Ok Não dê grana Aliás Não dê grana Não Opa Você tem Resinations Aquilo ali Não interessa Está muito fora Segui Revolucor Também não interessa Deixa eu pensar um pouco Um segundo Ok galera Toda vez sim Eu vou dar Enforce religion E vou pegar Essa província Aqui Olha só O que eu vou fazer Com essa província Essa província Aqui embaixo Eu pretendo Colocar no império romano E liberar ela Como Aquileia Vamos fazer Corn isso aqui Rapidinho Vou inclusive Aumentar a autonomia Porque eu não quero Oh god Eu não posso aumentar a autonomia Você desse pequeno detalhe Não aumenta a autonomia Eu perco meu absolutismo Falando em autonomia Eu tenho lugares Para baixar a autonomia Se eu tiver Seria muito bom Na verdade tem Alguns lugares Ok Ok Aqui Aqui Perfeito Maravilhoso Maravilhoso Lindo Vai me dar Um bom Absolutismo Esses lugares Que eu não deveria Porque eu vou ficar Com unrest Nesses lugares Mas se eles Olha eles Unrest Você simplesmente Lida Deixa eu olhar 108 absurdos Yeah baby Ok Ok Como é que está Isso aqui O andamento Isso aqui Está indo Será que dá tempo De eu atacar você A guerra contra você Vai ser grande A Alce E a Litoral E tudo mais Não Eu acho que eu vou atacar Os autoderms Primeiro E depois Eu ataco vocês Autoderms vão ser complicados Batalhas Complicadas Mas ok Eu posso ainda Ativar a minha Golden Era E aí Acho que a gente Vai fazer isso Ativar a Golden Era Ok Ah um 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 E aí Você já quer entrar ou não Já quer virar uma Free State Ainda não Por que um Influenced Nation Militar Pode ser Vou deixar mais próximo De Free State E talvez grana Send Gift Fala sério Trinta e sete Redimentos Ok Trinta e sete Focke em redimentos Ok Eu não tenho exército Nenhum perto Sempre assim Né Uma das mais perto Que eu tenho É esse Não vou entregar isso aqui Para a Holanda Tipo Nem a pau Um mês Dois meses Dois meses Estou contando Para o evento Não disparar automático Agora Ok Menos cento de moral Of arms Justamente Quando você está Preste de atacar Os outro derps Ok Tomara Que a gente Lide com isso aqui Estou sendo flanqueado Mas a gente Vai dar conta É Ok Deixa eu olhar Uma coisa Estou com Lendo Maintens Modifier Esse cara aqui Eu vou ter que trocar ele Para Disciplina Por exemplo Disciplina Seria uma boa Ou moral of arms Também não Seria ruim Nesse caso aqui Eu acho que disciplina É um pouquinho melhor Aumentar bem Os meus custos Aqui Mas eles Pagar esses empréstimos Ok Aragão Eu acho Que eu esqueci De fabricar Clans em você Por que? Por que? Se não Se espanha Aqui De novo Ok Você está em Memegand Por que eu estou melhorando Minha relação com Memegand Eu quero Colocar em Freakstain Não Simplesmente não tem por que Ok Então volta Cara Isso aqui Simplesmente não está funcionando Tira esses caras daqui Pronto Simplesmente não está funcionando Outranger E Aliados E isso Perfeito Você já senta Ser uma Freakstain Você já é Eu deveria ter tirado Não sei Daí Um bom tempo Estamos em janeiro Quer dizer que meus Fortes terminaram Certo? Quase terminaram Ok Eu não sei Se transformar em core Não tem problema Ah Bom Ferrat Na vez de Comércio Ok Ok Meus caras estão de volta Galera é o seguinte Eu vou encerrar esse episódio Provavelmente vou dar Provavelmente não Com certeza vou dar TKP aqui Porque Está na hora De atacar os outros Dermos Galera Eu vou encerrar esse episódio Nós vamos para ser um dos outro derps Os otomanos Eles tem bastante manpower Tem 150k de regimentos Tudo mais Só que eu tenho Eu e toda a minha frota Contra os outro derps E em particular Provavelmente eu consigo chamar Vários dos meus aliados Como Brandeburgo e Burgundy Que são os principais aliados Eu posso chamar nessa Guerra aqui Contra os outro derps Então isso aqui vai ser Meio que um massacre Contra os outro derps Na verdade E fora que eu tenho a Great Sion É verdade A Great Order É meu vassalo Eu tinha esquecido disso Eu tenho que anexar Entregar todos os lugares Para a Great Order E tudo mais Espero que tenham gostado Como sempre foi muito mais Do que um prazer Ter vocês comigo Meu nome é o Waka Aquele abraço Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau